São 11 horas da manhã, estamos aqui ainda na rodovia Carvalho Pinto, ainda uma parada para tomar um café São 11 horas praticamente, são dia 22 de janeiro de 2015 Fazer esse vídeo aqui só para dar uma salientada a uma questão com o nosso amigo Marco Marcão Batedor de carga excedente, para quem não sabe, batedor de carga excedente são aqueles carros laranja Com listras pretas, caracterizado com bandeiras, que fazem a escolta desses grupos que excedem a largura Excedem o comprimento, excedem a altura, eu vejo aí muita gente que não respeita os batedores de escolta Porque são impacientes do trânsito, sendo que esses grandes companheiros aí Eles estão ali para fazer a segurança do trânsito, para fazer a escolta Eu não conheço bem precisamente aí Marcão, o trabalho de vocês aí Mas você pode passar aí uma hora para mim em box aí, como que funciona mais ou menos Para nós fazer um trabalho bonito aí, fazer uma entrevista com algum parceiro aí Mas pelo que eu vejo aí, quando a gente está andando na estrada, ver esses brutos aí com carga excedente O pessoal fica agoniado para passar aqueles caminhões Ninguém quer ficar atrás daquilo não Só que tem um detalhe rapaziada, aquilo ali você tem que ter um pouquinho de paciência Porque ele trabalha da seguinte forma Ele tem um certo percurso, acredito eu, que é para ele percorrer em determinado horário E ele vai ter que percorrer aquilo ali em determinado horário E normalmente sempre são escolhidos horários de menos fluxo de veículos Feriados assim, onde não tem no domingo de manhã ou de noite Dependendo do lugar, dependendo da carga, dependendo da estrada E a galerinha aí do trecho aí, vamos respeitar os batedores aí Porque tem cara que falta pouco passar por cima dos companheiros aí Rapaz, que nem uma loucura doida aí para ultrapassar E espera, porque eu tenho certeza que o batedor está ali para ajudar a fluir o trânsito com maior rapidez Com menos risco possível Então fica a dica aí, respeitar os batedores de carga excedente Respeitar o pessoal que está transportando esse tipo de produto aí Porque é uma coisa que é necessária também E faz-se dizer que é movido pelo grande transporte também Não deixa de ser um transporte Infelizmente ele dá algum atrapalhamento às vezes aí na rodovia e tal Mas é uma coisa de poucos minutos, é liberado E a gente sabe que é necessário esse tipo de transporte Precisa E tem mais aí, os batedores de escolta aí São os caras que estão para dar a fluidez do trânsito Dá segurança, se ele está interrompendo a pista É para a sua segurança É para você ter uma melhor forma de você trabalhar ali Assim que der possibilidade O veículo pesado vai encostar Vai chegar a um determinado ponto que ele tem que chegar Ou se ele tiver uma faixa mais larga Ele vai jogar para o acostamento E é totalmente para a segurança aí galera Então vamos respeitar os brutos grandes aí Que puxa Que anda devagarinho Vai pegar a vez Esse sacrifico aí de pista simples Aí tem que aguentar esse tipo de 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 transtorno que tem Então vamos segurar um pouquinho aí Vamos ter paciência Colaborar com a rapaziada aí Que também está no trecho aí E Eu vejo aí que tem cara Esses coitados Coitados no sentido figurado Viu Marcão Não é uma situação É Prejorativa Sabe É porque vocês também sofrem bastante aí Ó Às vezes tem que ficar parado aí Horas e horas em lugares Porque Desculpa aí galera Às vezes tem que parar Ficar horas e horas parado aí Em determinados lugares Onde não tem Não tem recurso nenhum Passam dias e dias Fora de casa também Como qualquer estradeiro E Tem gente que falta Que xingam Falta um pouco Pular em cima do carro E matar o batedor de escolta aí Por falta de paciência E trânsito Então não Não podemos Ter esse tipo de atitude aí Grotesca aí Com os parceiros aí Se o batedor está ali O nome já diz É para ele escoltar Para ele ter Ele vai procurar sempre Um jeito de fazer o trânsito Fluir mais rápido Desse é o objetivo Do batedor E não é o objetivo De atrapalhar o trânsito Fica a dica então galera Um abraço aí Marcão